Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo também está tudo bem, e hoje nós vamos dar continuidade e finalizar o capítulo 12 com o tema Dançando Juntos. Na última videoaula, a gente já viu, então, dois estilos musicais, né, que é a dança do coco e a ciranda, e hoje a gente vai ver mais três. Bom, a primeira que a gente tem aí é o carimbó, também conhecido como curimbó, tá? Em tupi, curimbó significa palco e produção, e na verdade é o nome do tambor usado aí para tocar essa música carimbó. O curimbó se transformou em carimbó pela expressão do povo, e então tornou-se o nome do instrumento da música e também da dança carimbó, tá? É uma das mais importantes expressões culturais do Brasil e foi reconhecido como patrimônio cultural e material da humanidade pelo Instituto do Patrimônico Histórico, Artístico e Nacional do IPAM, tá? Em 2014. Originou-se, né, no que hoje é a Unidade Federativa do Pará, veio dos negros africanos escravizados, mas também incorporou influências indígenas e até mesmo europeias aí voltadas para os portugueses. As letras das músicas, elas falam em geral da natureza, do cotidiano dos trabalhadores, que eram mestres, tocadores, dançarinos, cantores e compositores aí do carimbó. Alguns dos instrumentos utilizados para as músicas são dois ou três tambores, chamados de carimbó, um instrumento de sopro, a flauta, saxofone ou clarinete, o banjo e também as maracas, que é uma espécie de chocalho. Além do carimbó, a dança do carimbó, ela é animada, então, pela batida dos tambores, enquanto os dançarinos, né, o cavaleiro e a dama realizam passos delicados e giram. A dama mexe com a sua saia, com energia e de maneira alegre, rebolando durante a passada, de um dos pés que pisa a frente e atrás alternadamente. O cavaleiro dança em sintonia com a dança e na música do carimbó, na dança do carimbó, né, o par, além dos passos tradicionais, segue o comando da música, como braço pra cima, braço pra baixo, agora é só bater a mão, batendo também o pé e assim por diante, tá? Igual acontece aqui na nossa festa junina. O carimbó, ele está muito relacionado às festas, em homenagem a São Benedito, padroeiro dos negros escravizados, levados para a Amazônia no século XVIII. Estas festas ocorrem principalmente entre dezembro e janeiro de cada ano. Bom, e agora a gente vai ver um vídeo de um pouquinho aí do carimbó, explicando um pouquinho este movimento. Um ritmo amazônico típico do Pará. Esse é o carimbó, que nasceu das mãos calejadas e dos pés descalços dos agricultores paraenses. Ao longo de 2015, o Globo Rural mostrou outras reportagens sobre ritmos brasileiros com o pé na roça. Teve o samba do recôncavo baiano, maracatu de Pernambuco, a moda sertaneja paulista. Hoje, quem conta a história do carimbó é a Priscila Brandão, com imagens do Mikael Fox. Um ritmo, uma dança, uma identidade. O nome carimbó ou curimbó vem do tupi. Curi é pau oco, imbó furado. A união das palavras também batizou esse tambor grande. E o culimbó se toca assim. São as pernas que abraçam o instrumento. O milheiro e as maracas completam a sonoridade indígena. Vem da tradição dos índios também essa dança de passos miúdos, em roda. Mas não seria de todo o Brasil se não tivesse mistura. No rebolado sensual, a herança do sangue negro. Presente ainda no batuque acelerado e no som do banjo. Do branco europeu vem o saxofone, a flauta ou o clarinete. E esse jeitinho de dançar em rodopios com a formação de casais é bem português. Tudo isso está muito ligado ao estado do Pará, principalmente nessa região do estuário do Rio Tocantins, Ilha do Marajó e Nordeste do Pará, que concentra a grande maioria de grupos de carimbó do estado. Tem até festival, como este, no município de Marapanim. Bom, a gente não vai assistir todo, tá? Mas deu pra gente ter uma ideia aí do que é o carimbó. E agora a gente vai ouvir um pedacinho de um carimbó. O nome dele é Pinduca, a dança do carimbó. Dona Maria que dança é carimbó, é carimbó. Dona Maria que dança é carimbó, é carimbó. Braço pra cima, braço pra baixo, agora já sei como é que é. Só falta bater a mão, batendo também o pé. Só falta bater a mão, batendo também o pé. Dona Maria que dança é carimbó, é carimbó. Aqui a gente dança só. Dona Maria que dança é carimbó, é carimbó. Bom, só de ouvir dá vontade de dançar, né, gente? Agora nós vamos continuar aí conhecendo mais um estilo, que é o Bomba Meu Boi. A dança do Bomba Meu Boi, ela é uma mistura, né, de elementos de música, também de teatro. Por quê, né? Porque o encenado aí conta uma história folclórica que representa aí o nascimento, o batismo, a morte e a ressurreição de um boi. Então tudo que acontece no Bomba Meu Boi é voltado dessa história aí. Então ele vai contar essa história. Na história, conta-se que uma moça grávida, chamada Catirina, dizia seu marido, o pai Francisco, que estava com desejo de comer a língua de boi. O marido, sem encontrar outra maneira de satisfazer a esposa, mata então o boi preferido do seu patrão, um fazendeiro. O patrão, então, sente falta do seu boi e consegue ressuscitar o boi, o animal, né? Diante do milagre, o casal, então, arrepende-se e é perdoado. Há uma grande festa para comemorar a ressurreição do boi. Olha que maluquice, né, gente? Bom, e aí, né, ele mostra, então, um pouquinho da imagem aí da comemoração do Bomba Meu Boi, tá? E aí ele fala, o Bomba Meu Boi é festejado em diversas regiões do país, levando diferentes nomes. Se quiserem grifar aí esses nomes, pode grifar. Como é o caso do Boi Mamão, Boi de Reis, Boi a Serra e Boi Bumbá. Bom, e aí a gente tem um pedacinho do Para Ir Além. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar aí do Festival Folclórico de Parintins. Ele passa na televisão, tá? Geralmente na época do carnaval, tá? E ele fala o seguinte, no Amazonas, o Boi Bumbá é o tema central do Festival Folclórico de Parintins, em que há uma disputa de dois grandes grupos que encenam a dança, o Boi Caprichoso e o Boi Garantido. Gostaria que vocês grifassem esses dois nomes aí, tá? Ambos os grupos têm torcida muito dedicadas e animadas, que durante todo o ano se preparam para vibrar por sua equipe preferida durante o festival, vestindo as suas cores, que são vermelho para o Boi Garantido e azul para o Boi Caprichoso, tá? Grifem também as cores dele, vermelho para o Boi Garantido e azul para o Boi Caprichoso. Bom, agora a gente vai ver um pedacinho sobre o Bumbá Meu Boi. As orquestras dão o tom, os tambores anunciam, os gingado dos brincantes completam o espetáculo. Os quatro santos tomam conta de tudo. Pronto, está aberta a temporada mais animada do Maranhão. São festejos juninos que movimentam cada canto da cidade, ou melhor, cada município do estado. Cada um com seu ritmo e seu jeito próprio de dançar. Ritmo não. Aqui as diferenças entre os estilos musicais se chamam sotaque. E daqui a pouco você vai conhecer cada um deles. Quem vê o resultado final do espetáculo, quando os bumbabois se apresentam nos arraiais, às vezes nem imagina a história que está por trás de toda essa festa. Essa é uma festa que se mantém desde o século XVIII, e o enredo conta principalmente as relações econômicas e sociais entre patrões e empregados na época do cultivo extensivo do gado e da escravidão. E o alto do Bumbá Meu Boi conta uma história de um empregado de uma fazenda, o pai Francisco, que foi atender o desejo da mulher grávida. Só que o desejo dela era comer a língua do boi e o boi de estimação do patrão. Ele não teve dúvida, foi lá e sacrificou o gado. O resultado você vê em todos os arraiais, porque essa história é contada durante todo o mês de junho no Maranhão. Esse enredo é só o início do alto, que de forma bem humorada ou não, é contada toda vez que o bumbabois se apresenta. E envolve patrões, escravos, índios, pajés, curandeiros. Mas cada grupo conta essa história do seu jeito, porque somente em São Luís existem mais de 100 grupos de bumbabois distribuídos nos cinco sotaques oficiais da brincadeira. Cada um com sua forma própria de se expressar, através de roupas, da coreografia, dos instrumentos escolhidos e da cadência da toada. A toada não é um ritmo exclusivamente maranhense, e elas não são romanceadas. Mas tem que ter um refrão forte que marque a presença do grupo. O sotaque de orquestra, por exemplo, conta toda a história com sua toada acompanhada de instrumentos de corda e sopro. Sem esquecer, é claro, o pai Francisco, Aquele que sacrificou o boi para tirar a língua para sua mulher. Quem também não pode faltar na festa é Catirina. Esse é talvez o personagem mais caricato de todo o enredo, e pode ser interpretado tanto por homens quanto por mulheres. Na composição dele, é essencial essa barriga de quase nove meses, e que é responsável por toda a tragédia que se segue depois que o boi morre. Mas antes de começar tudo isso, tem algumas tarefas obrigatórias para qualquer desses grupos e de qualquer sotaque, o batizado. É só depois da bênção oficial que o boi pode sair para brincar. Ao longo do tempo, esse ritual foi mudando para se adaptar às novas exigências. O boi de Nina Rodrigues, por exemplo, faz três batizados nesse período. O primeiro em sua própria cidade, quando sai de lá para percorrer os arraiais do Estado. O segundo e mais importante é no dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, na igreja de Nossa Senhora da Conceição, em São Luís. Aí sim, o script é cumprido à risca. Os padrinhos são escolhidos com muita antecedência, e todo o bairro se prepara para participar da festa. Bom, o que é legal aí, né? A gente descobrir como é que é essa cultura aí do Bumba Meu Boi. E o último que a gente vai ver é o frevo, tá? Então, o que é o frevo? Com música criada com base em uma mistura de gêneros, como o machixe, a marcha, o dobrado e a polca, e dança inspirada na capoeira, o frevo é um ritmo musical e uma dança brasileira de origem pernambucano. Ele também foi reconhecido como patrimônio cultural e material pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do IPAM, em 2007. E ele foi originado no Recife, no século XIX, em Pernambuco. E o frevo surgiu aí da rivalidade entre os africanos escravizados, que acabavam se tornando livres e militares. Na época, né? Eles usavam os cabos de guarda-chuva e velhos, e movimentos de luta como armas de defesa. Depois, né? Mais tarde, o frevo, quando já havia se tornado uma dança folclórica, muito comum no Carnaval Pernambucano, os passistas, então, passam a utilizar guarda-chuvas pequenos e coloridos, feitos especificamente para essa dança. Ligado à cultura do Carnaval, o frevo pode ser dançado de maneira simples por multidões que seguem os blocos também pelas ruas, ou com movimentos mais difíceis pelos passistas, que necessitam de bastante treino e força nas pernas e no abdômen para poder dançar. Eu, professora Mireia, jamais dançaria o frevo. Muito difícil. A palavra frevo, ela vem da variação do verbo ferver, e em alguns lugares falava-se também frever, tá? Que está relacionada, então, à agitação das grandes festas da massa popular, como é o caso do Carnaval. Os grupos que tocam o frevo no Carnaval, composto, então, por músicos, que tocam principalmente instrumentos de metal, como saxofones e trombones, trombones, desculpa, e de percussão, eles o fazem andando pelas ruas da cidade, seguindo grandes grupos de folião. Um dos frevos mais conhecidos e tocados por essas orquestras chama-se Vassourinhas, tá? Então, aí a gente tem uma imagem de dançarinos dançando as coreografias do frevo aí, e com as roupas típicas também utilizadas. Elas são muito coloridas, tá? E a gente também vai ver um videozinho sobre o frevo. E hoje, 9 de fevereiro, é dia de comemorar o aniversário do frevo. São 108 anos de muita história. E você sabe como surgiu o ritmo pernambucano que conquistou todo o Brasil? O Repórter Brasil explica. Uma festa de ritmo, dança e cor. A palavra frevo deriva do verbo ferver ou frever, como era falado antigamente. O primeiro registro do ritmo no Brasil foi feito em 1908. O frevo surgiu de uma mistura de danças, como a polca, a marchinha e o machixe. No começo, era usado durante os carnavais de rua, quando os capoeiristas duelavam em frente aos blocos para proteger os estandartes. Nessas lutas, os capoeiras usavam guarda-chuvas como defesa. Com o tempo, passaram a usar a sombrinha, assim, bem menor e super colorida. E a dança ficou cheia de acrobacias, com mais de 120 passos. Na década de 30, surgiram vários tipos de frevo, como o de rua, que é aquele instrumental animado feito para ser dançado. Quem não se lembra do famoso vassourinhas de Matias da Rocha? Em cada ladeira, em cada esquina do Recife e de Olinda, é só tocar vassourinhas para todo mundo sair do chão. Em 2007, o frevo foi reconhecido como patrimônio cultural do Brasil. E em 2012, se tornou patrimônio cultural imaterial da humanidade pela Unesco. Bom, para finalizar, então, nós temos os exercícios desta semana. São eles, atividade da semana. Questões da página 424, exercício 3, 425, exercício 6 e 7. Para conferir 427, exercício 3, 4 e 5. E nós temos um exercício prático, que é o da página 424, exercício 4. O que ele fala aí? Diversos instrumentos são usados na música tocada para a realização das danças tradicionais brasileiras, principalmente as de percussão, como é o caso de tambores, chocalhos, bandeiros, entre outros aí. Bem, busque em sua casa materiais que podem ser recicláveis, reciclados, e com o auxílio de cola, fita crepe, tesoura, tinta, cola colorida, entre outras coisas, construa o seu instrumento musical. Por coincidência, né, a Pro tem alguns aqui, eu vou mostrar para vocês, tá? Mas a proposta é pegar os materiais aí de vocês de casa, materiais recicláveis de preferência, tá? Para criar os instrumentos de vocês. Aí a Pro colocou algumas imagens que estão na pochila, que são os carimbosos, ganzazos, a bumba, o recorreco, o pandeiro e as maracas. Vocês podem escolher qualquer um deles, tá? Eu trouxe três para vocês poderem ver. O primeiro é o pandeiro. Eu fiz esse pandeiro usando pratos de churrasco, né? São dois pratos, coloquei um sobre o outro e dentro dele tem arroz. E aí eu enfeitei. Como eu já fiz faz tempo, está soltando já a tinta, tá? Está meio borradinho, mas dá para ser feito. E a ideal é que vocês enfeitem também o de vocês, tá? Eu fiz esse tambor. Usando materiais recicláveis também. Também enfeitei usando tinta aí, encapei ele com folha sulfite, tá? E aqui, nesse caso, eu usei uma lata de Neston. Eu não sei se foi uma lata de Neston ou uma de leite, tá? E as duas maracas. Eu construí as minhas usando carrafinhas de 200ml, né? De refrigerante ou de suco, tanto faz. Enfeitei elas usando cola colorida. E aqui embaixo, o cabo, eu fiz com um rolinho de papel higiênico. Tem vários vídeos na internet que dá para ver como fazer as maracas. O importante da maraca é colocar um som mais forte e um som mais fraco. Então, no meu caso aqui, eu coloquei arroz e feijão. Que dão sons diferentes aí em cada instrumento. Bom, aguardo os instrumentos de vocês, então, e todos os exercícios lá no nosso chat na terça-feira. Ok? Um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima videoaula. Beijo, beijo. Sexto ano. Vamos lá.